Fala galera, beleza? Anderson na área, sejam muito bem-vindos no canal Stagecar Hoje começando mais um vlogzinho da vida real, estou aqui na minha humilde casa Dá uma olhadinha aí, não temos muita coisa e nem é uma grande casa, mas é aqui que é o nosso lar E nós estamos indo para um restaurantezinho, não sei, acho que é restaurante, hamburgueria, não sei o que é bem Por isso que hoje eu estou meio apresentado assim, não é muita coisa, mas é o melhor que fica E a minha esposa está se arrumando ali, mas o Henrique, eu não vou lá no quarto agora não Porque eles estão se ajeitando logo, logo, eles estão por aí, vocês vão conhecer aí quem é o Henrique e quem é a Shirley, tá? Galera, eu ia gravar o vídeo aqui com o Henrique, mas dá uma olhadinha no bichinho ali, dormiu Aguentou não, a bateria do bichinho descarregou, e esse tem energia, esse é bruto Para aguentar o pique desse menino aqui, rapaz, é fácil não E dormiu, assistindo o desenho dele aqui, olha o desenho que ele assiste ali, Carlos 2 Desenha da hora esse desenho aí, para quem tem menino aí, bota esse desenho aí que vai gostar Carlos 2, até eu assisto esse desenho aí Vou mostrar um pouquinho da minha casa aqui, a cozinha Os leite do Henrique aí A pia, fogão Isso aqui é a mesa Esse quadro aqui foi eu que fiz, tá galera? É quadro de vidro Mandei imprimir a tela Numa gráfica Aí fui no vidraceiro, mandei cortar As placas de vidro E coloquei por trás do vidro Ficou assim, ó Bacana, né? Esse macramê aqui, ó Também foi eu que fiz, tá? Essas flores aqui, é artificial Veio lá de São Lourenço Uma viagenzinha que a gente foi Nas férias aí A gente andando lá no centro de São Lourenço A gente comprou essas flores O vaso já tinha Eu só fiz só a corda aqui, ó O pêndulo É macramê que chama, tá? Aqui foi um quadrozinho que veio lá de Caraguatatuba Aqui foi um enfeitezinho Aqui, uma lembrancinha que veio lá de Olambra Mas aqui quem foi, foi a minha sogra, tá? Minha mãe, minha sogra Aqui é um quadro que meu irmão que faz, tá? Isso aqui é feito a grafite É lápis Entendeu? Isso aqui não é fotografia, não Isso aqui é pintura à mão Meu irmão que faz esses tipos de retrato aí Isso aqui veio lá de Caraguatatuba também É uma fonte, mas não sai água Aqui foi no evento lá no Shopping D Com a camisa do canal Stage Car Que é os computadores que a gente usa aí Pra mexer nos vídeos e tal Aqui, ó, nesse quadro aqui Foi lá em Pindamonhangaba No hotel Eu esqueci o nome do hotel pra falar agora pra vocês Mas foi muito bom É o hotel referência lá em Pindamonhangaba Não tem muita coisa lá Mas esse hotel é show Aqui tá a Shirley Oi Shirley Olá Dá um oi aí pra galera aí Essa é minha esposa, tá, pessoal? Pra quem não conhece aí Vamos aqui pro quarto aqui Mostrar aqui como é que é Esse aqui é o banheiro Vixe, o banheiro tá meio bagunçado, mas Olha aí Fazendo um tour aqui pela minha casa, tá? Aqui tá o bercinho do Henrique Guarda-roupa Nada demais, né? Simples A casinha simples aí Mas Aconchegante aí Vou ligar a câmera dentro do carro aí E vou Sentir daí nesse restaurante Pizzaria Não sei o que que é, tá? Porque a gente tá indo No embalo aí do pessoal aí Que é amigo da gente A Eliane mais o Ismael Que eles conhecem lá o lugar E a gente vai conhecer também Beleza? Então Vem comigo nesse vlogzinho Vai ser bacana Bora lá Acompanha Olaín Aces crawl Acelerie Eu tenho uma luz muita Gakedava E aí Acelerie 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 Por aqui Na E Acelerie 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 A cadeira já está aqui Acordou o besourinho Acordou o besourinho Nossa ta gatão demais Tira Pepe Esse é o Rick Dá um tchau Que beleza Vamos lá Apague a luz Apaga essa luz A bordo do vecão Saindo aqui da garagem Senti da Itapcirica Não sei quem conhece a Itapcirica da Serra O passeio hoje é para aquelas bandas de lá Deixa eu fechar o portão aqui Também vai ver o Rick Gosta de dirigir Ah esse gosta viu Se colocar aqui no volante fica doidinho Traz ele ai Tira a pedra Vem Deixa eu abrir mais Vem aqui no colinho Ó Ó É bom né Vem aqui Deixa eu colocar de frente Segura ai, segura o volante ai Mas vai indo né Vai, com as duas mãos Seu pezinho Olha Olha o braço Deixa eu ligar aqui Pode Ae Agora clareou Tá escuro demais né Vai ligar o carro né Mas já ligou já Agora é É só meter o pé no acelerador Achei Mas eu só não estou conseguindo enxergar né O que está acontecendo Mas já ligou? Já Hã? Já É pessoal Estamos indo ai no sentido Itapcirica da Serra Eu, a Shirley, o Henrique A bordo do Flectra tá Essa semana ai teve bastante vídeo ai legal Troca da correia do alternador É Como apagar a luzinha aqui ó Da chavinha de manutenção Mostrei pra vocês Só tirando o cabo Da bateria A luzinha apagou A chavinha apagou Se está dando pra vocês verem ai E aqui ó É o Jardim dos Reis tá Pra quem não conhece São Paulo Então indo ai no sentido Jardim Guarujá Valo Velho Pra sair ali na estrada Itapcirica Se alguém é da região ai Conhece onde a gente está passando O som do carro ai eu vou deixar baixo tá Porque se aumentar o som ai ele está direitos autorais ai no vídeo ai no Youtube ai o Youtube vai e corta o vídeo Aqui é a quebrada dos reis Aqui é a quebrada dos reis Aqui é a quebrada dos reis E aí Se não ele não estabiliza Ele tem que ficar normal ai Tô falando com a Shirley aqui porque ela tá apoiando o estabilizador no banco ai ele vai Ele não vai estabilizar ele Ele tem que ficar solto né E aí galera se vocês tiverem sugestão de vídeo ai o que vocês querem ver que eu faça no canal Esse vlogzinho aqui ó é pedidos ai tá pessoal pede ai ah pega o carro ai e dirige ai pra gente ver ai como é que é e tal mostro acelerando Eu ainda tenho vontade ainda de fazer um 0 a 100 no carro mas ainda não deu a oportunidade Isso ai só vai dar pra fazer quando eu tiver em uma rodovia Aí eu vou fazer um 0 a 100 ai Porque aqui ó Meu aqui tem buraco demais Parece que passou um tatu aqui mordendo tudo aqui esse asfalto Mas vamos em frente ai né Imagina pra quem tem carro rebaixado hein Passar aqui nesse lugar aqui Carro rebaixado é bonito mas Nessas horas aqui com buraco aqui o cara sofre um pouquinho né Quem tem ai tá me ouvindo ai sabe como é que é Parece que estamos viajando né Oi? Parece que estamos viajando Tô com que eu vi Fui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.